Silvia, inovação aberta é um tipo de inovação que a gente trabalha com outros parceiros, né? Então tem instituição de ciência e tecnologia, tem o Instituto de Ensino Superior, tem outras empresas de base tecnológica, startups, enfim, tem vários parceiros que podem nos ajudar, inclusive também o poder público. E tudo isso acontece pra quê? Pra gente consiga aumentar a proposta de valor, ou a visão de valor que a gente vai ter dentro desse processo como um todo. Se não for isso, acaba não fazendo tanto sentido ter o processo de inovação aberta. E você comentou que, de fato, isso é real, acho que em qualquer processo que envolva pessoas, a confiança é a primeira peça que você tem que ajustar, pra que você consiga, de fato, né Tiagão? Então, ter um processo que abrace todo mundo, que as pessoas possam contribuir, que sintam que fazem parte daquilo, né? E aí, assim, antes de fazer pergunta, né? Eu vou lembrando das coisas aqui. Você comentou, né, da abertura que a Pado tem, e que a Pado é uma empresa tradicional, mas está saindo da caixa, olhando pra parte tecnológica, né? Como eu trabalho, né, dentro do projeto, eu sei que, apesar da Pado não ser uma startup, né, mas tem relação com startups, né, Silvia? Sim, tem. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra nós, dessa relação que vocês têm com as startups, como que é frente à parte de recursos humanos? Essa é a primeira pergunta. Legal. Tá? Depois eu faço a segunda, então vamos pra essa primeira pergunta. Então, a Pado, ela tem, é como se tivesse dentro da Pado uma incubadora, né? E nós temos a Housing, que é voltada pra automação residencial, a Padotec, que está voltada pras fechadoras eletrônicas, nós temos um gestor de inovação, então ele não está somente dentro dos projetos voltados pro cliente, mas também dos projetos voltados pro negócio, então vamos dar um exemplo, nós temos, nós vamos lançar amanhã, gente, nós vamos lançar, inclusive, um hot site, e eu gostaria muito do apoio de vocês. Spoiler. Spoiler. Spoiler, né, que é um projeto de atração pra área tech, né? Então a gente entra com um processo de atração pra área tech, de tecnologia mesmo, pra formar internamente profissionais de tecnologia, de tecnologia mesmo, voltados pra produto, né? E também, é obviamente, quem sabe até pra área de infraestrutura e de TI dentro da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Pado, ela está muito com o raciocínio, sim, de startup, porque está dentro da Pado, nós temos incubadas, a Padotec é uma empresa da Pado, a Housing é uma aquisição, então, a gente já respira esse universo, sim, de inovação e desse pensamento, desse raciocínio de startup, né, do MVP mesmo, né, de lançar o produto, isso, ele ser viável, e a gente já está fazendo tudo isso, e tudo ao mesmo tempo agora. Como é que é a relação com a área de gente gestão? A área de gente gestão atua muito próxima desse modelo. Veja, é um desafio, por quê? Porque dentro da Padotec e da Housing, nós temos puro, um perfil puramente técnico, né? E aí, a gente, óbvio que tem que ter um olhar diferente pra esse público, não é de privilégios, tá? É um olhar diferente mesmo. Por exemplo, lá, eu estou trabalhando agora a estrutura de cargos e salários e remuneração, e a gente está discutindo que tipo de benefício eles vão ter. E eles citaram que eles querem experiências. Então, é assim, é muito, muito, experiências, quais experiências? Ah, eu quero ter, sei lá, eu posso querer ter uma sexta-feira off, ou uma sexta-feira à tarde, que é muito startupeiro isso, né? Sim, sim, sim. Esse modelo. E por que a gente não pode se abrir a isso, estando numa empresa que tem ainda alguma coisa de tradicional, que é um modelo, né, tradicional de horários, né, das 8 às 18, nós trabalhamos em turnos, nós temos um público de produção, mas que também a gente está fazendo um olhar inovador pra esse público, né? Não dá pra gente fazer o home office na produção, né? Não tem como, mas a gente acaba tendo um olhar pra esse público. Então, é muito próximo e a gente precisa ter uma visão total, né, do negócio pra poder, então, propor ações voltadas. E só o fato de ter a Padotec lá, o resto das pessoas, os outros colaboradores já se animam em conhecer, eles já ouvem falar e isso já vai entrando na empresa, né, Silvia? Sim, a gente acaba também, é aquilo que eu falei da cultura ser percebida, né, as atitudes e as ações que a gente implementa dentro do negócio, elas acabam falando muito mais alto que o discurso que a gente acabou fazendo, entendeu? Então, essas ações que estão sendo divulgadas, não é divulgada, assim, porque está acontecendo organicamente, o negócio, ele realmente está sendo pensado nesse sentido, isso acaba ainda nem tanto, né, a gente está num processo, mas com certeza cria, sim, condições, né, de a gente estabelecer essas relações de confiança, entendendo que esse processo tem um propósito muito bacana, assim, um propósito realmente verdadeiro de mudança de cultura e dessa questão da inovação aberta, né? Inclusive, no primeiro Ideatum, a gente fez o convite para todos os colaboradores, né, e foi um sucesso, você participou e a gente teve lá 53 ideias e 5 premiadas, né? Não, foi um espetáculo, foi um estouro. Foi um estouro, assim, e, assim, teve ideias que estavam ali na nossa frente e a gente acabava, muitas vezes, não consegue enxergar. Então, isso tudo fala dentro do universo de uma organização, né? E com pessoas da fábrica, né? Com pessoas da fábrica. Porque, às vezes, assim, eu falo isso, Silvia, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, Poxa, mas inovação aberta vai ser só aquele pessoal das startups, do desenvolvimento? Não, né? Não. É a empresa inteira, né? A empresa inteira está envolvida e a gente pensa em envolver cada vez mais, né, todos. Porque o que acontece também nesse processo de inovação? A gente acaba fazendo um pré-julgamento de quem vai se interessar por isso. Ah, são as pessoas tech, são as pessoas que vêm de um universo de startup. E não, a gente, hoje, né, o cenário que a gente vive de mercado, né, até a pandemia acelerou um pouco esses processos aí de um raciocínio muito mais aberto com relação a trabalhar as pessoas, né? Então, a gente participa hoje de eventos de RH que são startupeiros mesmo, né? Porque a gente tem uma geração que está vindo que requer muito essa mudança de olhar, né? Que não, a gente não vai fazer, porque nós trabalhamos dentro da empresa com o conceito de atrai, desenvolve e retém, o tripé da área de gestão. Então, a gente atrai bons profissionais, né, profissionais engajados. A gente cria esse engajamento, obviamente, mas pessoas que admiram a Pado, a gente vai buscar cada vez mais no mercado. E a gente vai também criar, buscar cada vez mais, criar isso, né, de a Pado ser uma empresa cada vez, já é uma marca fortíssima, né? Com certeza. Mas de ser cada vez mais admirada no mercado e aí as pessoas vão querer trabalhar na Pado, então esse é o processo, é o grande desafio, né? Aí, entrando na Pado, a gente cria uma trilha mesmo de desenvolvimento dessas pessoas que elas percebam que ali elas podem sim ter uma carreira, trilha de conhecimento, aprendizagem. E esse fator de retenção, a gente tem que estar muito aberto a isso, é o que está hoje retendo os profissionais, né? Então, assim, será que isso só, não que isso não seja importante, os benefícios clássicos, né? Que é a assistência médica, odontológica, plano de saúde e tal. Isso retém os profissionais, mas e o que mais, né? Então, a gente hoje está falando muito de experiências e que experiências, né? Eu também não vou fazer um spoiler porque nós não divulgamos ainda, mas a gente tem um programa, nós temos os nossos programas de desenvolvimento de liderança e o nosso Sprinter Up, que a gente lança efetivamente no sábado com toda a nossa liderança executiva, vai ter uma gamificação, né? A gente trabalha com gamificação, o nosso diretor, o nosso CEO, ele é apaixonado, o Natan, que você conhece, é apaixonado por gamificação e, assim, a gente vai trabalhar gamificação em todos os nossos... E isso também é inovador, né? Com certeza. E aí, os prêmios vão ser experiências, então, de repente, você ir numa vinícola com a família... Sensacional, hein? Então, isso também é algo que hoje tem uma importância muito grande para as pessoas, né? O que anteriormente, as gerações anteriores eram mais voltadas para a questão da segurança, né? Hoje, as pessoas querem experiências, elas querem, além do trabalho, elas terem experiências, né? Então, gostam de praticar esportes, né? Gostam de ter o seu horário livre, então, isso tudo acaba também fazendo com que a gente faça esse movimento de olhar o negócio de forma diferente. Então, para mim, a área é muito bom. É uma delícia a gente poder fazer esse movimento aí de mudança de cultura da própria área de RH, né? Mudar o mindset. Sensacional.